Esta é a quarta cerimônia anual de prêmios do Animals in War e Amp, Peace, realizada no Capitólio. A cerimônia objetiva é reconhecer oficialmente a bravura e o esforço heróico de alguns cães Canove que se destacaram no cumprimento do dever, em missões bem-sucedidas. Dentre os vários homenageados com medalha de bravura, destacamos o patrulheiro de fronteira Cão Canove Yoda, peça fundamental na captura do fugitivo brasileiro Danilo Cavalcante. Além dos Canove Endo e Canove Axe, do gabinete do xerife de Volusia. Ambos foram baleados várias vezes durante a prisão de um criminoso. Uma das balas que atingiram o Canove Axe foi encontrada em seu estômago, ou seja, este super-herói, literalmente engoliu uma bala de revólver. Fica nossos agradecimentos a esses e a todos os outros veteranos Canove homenageados ou não. Heróis policiais, parceiros, melhores amigos, que para tornar esse mundo um pouco melhor, muitas vezes sacrificam suas próprias vidas.